A calçada do Campos 2 da USP de São Quernos está virando um depósito de entulho. A situação incomoda quem vive nas imediações. E o Murilo Molinari tem mais informações. O Murilo, a falta de iluminação facilita esse descarte? Boa noite. Facilita sim, Zanuelo. Boa noite para você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. A falta de iluminação nessa rua, ela é em toda a sua extensão. Não há nenhum poste aqui nesse lado. E a Universidade de São Paulo, a USP, Campos 2, em São Quernos, está com a calçada toda cheia de entulho. É mato, resto da construção civil, móveis velhos por todo o seu canto também. Não consegue transitar por ela nenhum pedestre. O Samuel está aqui, ele vai falar um pouco para nós sobre essa precariedade. Samuel, a calçada da USP aqui, nenhum pedestre consegue transitar por ela por conta desse monte de entulho. Boa noite. Boa noite. Então, os pedestres não conseguem transitar, esse monte de entulho aí, animais peçonhentos que aparecem dentro de casa. E a gente vem andar, essa escuridão à noite aqui, é perigoso até acontecer um atropelamento aqui, porque é uma rua bem movimentada aqui do bairro aqui. E há muito tempo está esse descaso com a gente. E vocês já procuraram ajuda, o que vocês ouviram da prefeitura ou até mesmo da USP? Então, a gente procurou ajuda na prefeitura, só que eles jogaram e falaram que é responsabilidade da USP, né? Então, fica esse jogo de empurro e empurro e vai acontecer, está acontecendo isso. Daqui a uns dias não tem nem mais rua aqui. E vocês não conseguem ajeitar essa situação aqui, tem ecoponto aqui próximo e ninguém consegue resolver esse problema de vocês? É, o pessoal tem dois ecopontos aqui perto e o pessoal continua jogando. Daqui a pouco não vai ter nem como transitar aqui. Então, ok, Samuel. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E o outro problema, como já falamos aqui, é a iluminação. A Suzy, moradora aqui do bairro, vai falar um pouco mais sobre isso. Ô, Suzy, vocês não conseguem iluminação aqui para vocês, né? Boa noite. Boa noite. É, está difícil, né? A gente não sabe também com quem falar sobre esse negócio de iluminação. Mas a gente precisava, porque, ó, você está vendo, aqui é muito escuro, né? É perigoso, a gente tem criança e tal, né? E aqui, essa rua também está ficando bem perigosa, sabe? Porque eles passam correndo aqui. Era bom também umas, aquelas quebra-mola, né? Colocar aqui nessa rua, porque é perigoso. Por causa que a gente tem criança, né? A gente tem medo. Nós percebemos realmente o fluxo de veículos que passam aqui em alta velocidade. É verdade. Aqui tem, ó, tem bastante movimento. É dia e noite esse movimento. E tem uns carros que vêm, sabe, na toda, vira assim e vai embora para lá. Então, era bom os quebra-mola aqui também, além da iluminação, né? Então, ok, Suzy. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E nós procuramos a Prefeitura, a USP e a CPFL para falar de toda essa precariedade aqui no local. Mas até o final desta edição, não tivemos respostas de ninguém. Eu volto com você nos estúdios, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, que mostrou hoje, junto com o Samuel, também a dona Suzy, essa situação de um lixão que está se formando no Campus 2 da USP. Obrigado, Murilo.